Alô bebê, alô papai, valeu, valeu, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez para acompanhar o nosso horóscopo do dia, é quarta-feira, catorze de fevereiro e o que mais? Dia Internacional da Doação de Livros, hein? É, dia Mundial do Amor, Valentine's Day, né? Em todo mundo, hoje é o dia dos namorados ou dia do amor, mas no Brasil, né? Tem o dia dos namorados, doze de junho e o Valentine's Day ainda não pegou. Engraçado, né? O dia das bruxas pegou, pegou como praga, vamos assim dizer, mas o Valentine's Day ainda não emplacou por aqui. Dia da amizade, hein? Dia de São Cirilo, que era nome do meu pai e de São Metódio. Aniversariante famoso, apenas o Kleber Bambam, que foi o primeiro vencedor do BBB. A Lady Santos, Lady Santos, na 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 na, Lady Santos, nasceu em Iracê, Estado da Bahia, no dia vinte e nove de dezembro, seu solar é Capricórnio, Lua, Escorpião, a ascendente Caprica também. E para saber se o ascendente segue no lunar, é muito, muito fácil, extremamente fácil, fácil, extremamente fácil, é só entrar no site jombidu.com.br. Lá em cima tem oráculos, clica lá e lhe desce, pega signo ascendente, coloca seus dados e pimba, você fica sabendo, tá? Marcos Belisário, fala aí meu amigo Jombidu, chegou a nossa vez, hein? Sol e Plutão em Aquário, cadê os números da Mega pra encher o bolso? Abração, meu amigo, do Aquariano, que te admira demais, Carioca Marcos, alô Marcos, meu querido. Mandando um abraço também para o Marcos, lá em Três Lagoas, marido da Márcia Rocha, né? Grande empresária lá de Três Lagoas, que por sinal é minha prima. Aliás, um abraço carinhoso para toda a família Rocha, estivemos lá no aniversário da Ana, vivendo momentos maravilhosos e voltaremos mais vezes. Alô Altair, a voz de ouro de Três Lagoas. Gilene Cruz, amo suas previsões desde pequena, minha mãe já ouvia você, eu acompanhei. Gêmeos, gratidão, João, abraço. Paixão Silva, bom dia Joãozinho, amado, sou Mariana de nove de abril de cinquenta e cinco, fui casada durante quarenta anos, meu marido me trocou por outra, estou linda e maravilhosa, será que ainda encontro alguém para me fazer feliz? Eu creio que sim, hein, minha querida Silva, Paixão Silva, né? Não apareceu o primeiro nome dela aqui, porque Ariano, Ariana não desiste nunca, né? Pessoa intensa, vibrante, tá? Então não perca as esperanças, não, ainda mais a partir de vinte e cinco de maio, hein? Quando Júpiter estará na sua terceira casa astral. Pode ser que alguém aí do seu entorno, das suas amizades, acabe sendo um novo amor da sua vida, valeu? E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Valeu bebê, valeu papai, vem que vem com o João Bidu para conferir o horóscopo desta quarta-feira, dia catorze de fevereiro, dia em que a lua nova entra no signo de touro, logo mais às doze horas e três minutos. E o Luíde Souza, João, preciso de uma simpatia para esquecer a mardita, mardita da ex, tá bom Luíde? Então você tá naquela, pode seguir aquela musiquinha, musiquinha não, né? A musicona da Marília Mendonça, se ela não te quer mais, supera, se ela não te quer mais, supera. Eu sempre desejo pra você que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e harmonia. Aries, aproveite amanhã para se divertir na companhia dos amigos que estarão do seu lado para o que precisar, mas críticas e cobranças também podem azedar algumas relações, né? Se você não tiver jogo de cintura, isso é muito importante, hein, Aries? Jogo de cintura, tá? Ah, outra coisa, o amor está protegido nesta quarta-feira, cor amarelo, palpites trinta e cinco, quarenta e quatro e número cinco. Touro, depois do agito dos últimos dias, aproveite as boas vibes da quarta-feira de cinzas para descansar, né? Mas vale a pena ter cuidado com imprevistos, hein? Depois a lua entra no seu signo e manda boas energias para assuntos pessoais. O amor talvez ande mais tranquilo, né? O que talvez não seja tão ruim assim, concorda comigo? A cor é verde claro, palpites quarenta e sete, cinquenta e dois e trinta e oito. Gêmeos, logo após peixes, tem simpatia para esquecer o mês amor. Olha, gêmeos, boas ideias vão surgir e a companhia dos amigos será mais do que bem-vinda, hein? Mas podem surgir alguns atritos, por isso, pegue leve, bebê. Priorize as tarefas que podem ser feitas a sós e não fique viajando na maionese, hein? No amor, valorize mais a sintonia, tá? A cor é azul, palpites vinte e um, vinte e sete, doze. Câncer, sua atenção se volta para assuntos mais sérios e vale usar essa vibe para planejar a semana, mas sem traçar metas impossíveis, né? Apesar de alguns desafios que devem surgir pela frente, você vai dar conta do recado. No amor, nada de exagerar nas críticas. Cor amarelo, palpites dezesseis, dezoito e número nove. Leão, que tal conhecer um lugar diferente, hein? Assim dá para aproveitar e descansar nesta quarta-feira de cinza. Será que dá mesmo? Ou o pessoal vai ter que pegar no trampo logo de manhã, hein? Que qualquer maneira fica dado o recado aí, viu, Leão? Mas vai ter que agir com cuidado para driblar os imprevistos, hein? Mantenha leveza no romance. Cor amarelo, palpites quarenta e oito, vinte e um e cinquenta e sete. Virgem, o dia tem tudo para ser movimentado, né? Com o direito às surpresas pelo caminho e a pé briguinha como alguém querido. Vá de retro, né? Tá amarrado, virgem. É hora de cuidar melhor da saúde e fazer algumas mudanças nos seus hábitos, hein? Tá comendo muito sal, tá comendo muito. No amor, pegue leve, bebê. Cor magenta, palpite cinquenta e quatro, quarenta e oito e quarenta e cinco. E vamos em frente com o nosso horóscopo do dia, logo após o signo de peixes, eu vou passar a simpatia, né? Para você esquecer um ex-amor. Libra. Libra, o feriadão prolongado está acabando, que peninha, né? E os relacionamentos ainda serão as grandes estrelas do dia. Aproveite o resto da sua folga, hein? Para curtir a companhia de pessoas que ama e faça o possível para driblar uma torta de climão que pode aparecer. Isso vale para o amor também, tá? Cor é marrom, palpites, seis, quarenta e dois e vinte e seis. Escorpião, a sua atenção está muito focada no trabalho e também na saúde. E se exagerou nos últimos dias, o corpo pode exigir alguns cuidados hoje. A comunicação pode falhar em alguns momentos, mas a lua ajuda você a se entender melhor com os outros. No amor, não deixa a ciumeira tomar conta, hein? A cor é azul turquesa, palpite cinquenta e oito, quarenta e trinta e dois. Sagitário, logo após peixe, simpatia para esquecer o mês amor. A lua manda um sinal de que você vai aproveitar a sua quarta-feira de cinzas, mas precisa ter cuidado para não exagerar, inclusive em gastos, hein? Assuntos do dia a dia vão entrar na sua mira e exigir algum esforço. No amor, drible a desconfiança. A cor é magenta, palpites vinte e sete, dez e cinquenta e quatro. Capricórnio. Capricórnio, seu lado caseiro se destaca e pode se voltar para assuntos de casa e família, hein? Também tem boas chances de ganhar um dinheirinho, mas pode ter prejuízo se sair por aí comprando tudo o que vê. No amor, cuidado com excesso de apego. A cor é laranja, palpites um trinta e número três. Aquário, viagens rápidas contam com as melhores vibes, ainda que possa pintar um ou outro bagacinha, né? Ou imprevisto mais tarde, tá? Mas talvez não seja tão fácil ouvir pontos de vista diferentes ou lidar com fofocas e boatos. No amor, evite segredos, em a cor é goiaba, palpites dezenove, quarenta e oito e cinquenta e sete. Peixes, apesar da manhã ser de folga, né? Para muita gente, para outras não, as finanças continuam em destaque. A boa notícia é que pode ter uma ideia lucrativa, mas nem tudo é perfeito, né? E há risco de perder informações valiosas se não mantiver o foco. No amor, não deixe o mal-entendido causar problema. A cor é roxo, palpites vinte e um, doze, cinquenta e sete. Então, para o nosso amigo Luide, preciso de uma simpatia para esquecer a mardita da ex. Eita, Luide, tem um samba lindo do Arlindo Cruz, que em determinado trecho diz a seguinte, né? Sofro de amores por ela, mas o samba me conforta. Sela me fecha a janela, outras me abrem a porta. De qualquer maneira, Luide, vai aqui a simpatia para você esquecer a mardita, tá? Pegue um raminho de erva doce, coloque dentro uma jarra com um pouco de água enquanto diz, com fé, né? Concentração. Em nome de São Jorge, São Pedro e São Paulo, peço para que o meu amor por fulana, cito o nome dela, né? Seque, suma e desapareça da minha vida como estes amos. Deixe a jarra coberta com pano no sereno por três dias. Depois, despeje tudo num jardim florido ou num vaso de barro. Lave a jarra e use como de costume, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte.